Salve, leques de boas! Primeiro, eu gostaria de agradecer demais pra vocês, porque vocês são tão lindos e tesudos que depois do vídeo de ontem, não tem nem 24 horas que o vídeo foi lançado ainda, ele já atingiu os 5 mil likes que eu pedi pra vocês. Vocês são tão lindos, ó, e vocês são tão amáveis. Muito obrigado do fundo do coração! E por causa disso, vocês já sabem o que vai ter no final do vídeo, não sabem? Exatamente, RUESAFIU! Teremos um desafio, um de vocês terá um desafio sorteado no final desse vídeo, e eu vou fazer o desafio, e o azar, se for ruim ou não, porque eu vou ter que fazer azar, eu prometi, agora já era. E, como não podia deixar de ser diferente, se este vídeo aqui que você está assistindo atingiu 5 mil likes também, o próximo vídeo vai ter RUESAFIU, mais um RUESAFIU será sorteado, então já deixa o seu like nesse vídeo aqui, clica no gostei ali embaixo, no joinha, assim, sabe? O coisa assim que faz, legal, uou! Clica nesse negócio aqui que tá ali embaixo, que aí você vai ter o desafio no próximo vídeo, se esse vídeo aqui também atingiu 5 mil likes. E hoje o vídeo é especial pra vocês, porque é uma coisa que vocês têm me pedido há bastante tempo, que é... GÊNIO QUEEEER! Exatamente, é essa coisa que irrita youtubers do Brasil inteiro, é a minha vez de ser irritado agora por essa porcaria. Ou, clique no idêntico... Ahn... É esse. 0-4, 0-4? Meu Deus, 0-4 dividido por 0-4 é 1. Não... Ah não, 4 de abril. É Páscoa, eu acho. Títulos mundiais da Alemanha. A Alemanha agora tem 4, mas isso aqui é de 2010. Não, espera, isso é uma sacanagem. Não, a Alemanha agora é tetracampeã. Mas esse jogo é de 2010. Então... Cadê o 3, velho? Cadê o 3? Em 2010 ela era tricampeã. 4. Mas, cara, espera, só um pouquinho. Vamos tentar de novo aí, vamos ver. Títulos mundiais da Alemanha. 2? Meu Deus, cara, eu não acredito nisso. Cara, tu não tá confundindo a Alemanha com o Brasil, né? Sim, não, não tá mesmo. Cara, a Alemanha não é uma vez só campeã do mundo em 2010, cara. Pera aí, eu não tô louco, né? Cê é louco, cachoeira. Eu cliquei em todos, não? Cliquei. Ah... 3. Tá aí o 3. Mais bela cor. Bom, pra mim é o azul e pra ti. Tá, aqui tem várias cores. É o azul, só pode ser o azul. Não, para! Mais bela cor, qual que é então? É esse emaranhado de cores aqui? Vamos ver. É. Qual é a cor certa? Como é que eu vou saber, seu animal? Ah... Acho que é essa aqui. Ah! Não, aqui... Qual a cor certa? Cara, eu não faço a menor ideia. Qual a cor certa? Tem uma pegadinha nisso daqui, só pode. Errou! Ó, consegui. Quem ganha? Esquerda, o de... Assistir. Ah... Tá, o da esquerda. Quantas cores tem o arco-íris? Sete. Mas isso aqui é seis, cara. Ah! Malandragem. Sobrenome correto do criador. Sousa. Sou eu aqui, gente. André... Ah, desgraçado! Agora ele escondeu o troço. Ah, ferrou. Birn... Fild. Ah, meu irmão, que saco. Birnfeld. Ah, cara, mas que sobrenome bosse. Desculpa, foi mal. Birnfeld parece Springfield, que remete a Simpsons e é só alegria, ó. Birnfeld. Lado esquerdo ao contrário invertido. Hum... É, é esquerda. O número dessa questão é... Ah, meu Deus do céu. Vai sacanear tua mãe, desgraçado. Eu lembro que eu cliquei no sete antes. Oito. Nove. Onze, eu acho que é. Quase certo. Ah, que saco tudo de novo, cara. Sete. Oito. Nove. Dez. Meu, cadê o dez? Cadê? Não tem o número da questão, meu. Dez. Dez. Ah! Malandrão desgraçado. Putz. Eu tava ficando foda isso aqui. Pi. Ai, ai, ai. Três vírgula quatorze. Pi é três vírgula quatorze. Infinitas casas decimais. Ah! É três, quatorze, quinze. Quase certo. Ah, meu irmão, que saco. Um. É três vírgula quatorze. Cara, é três vírgula quatorze o animal de teta. Porra! Quantas casas decimais depois da vírgula tu quer? Três vírgula quatorze nove um? Ah, meu irmão de saco. Cara, não é infinito. Se tiver, se for certo, isso aqui vai tá errado. Tá errado! Ah, que completo, vamo ver. Hum, é o último. Clica no vídeo. Boa, foi boa. Adorei. Ah, um botão oculto. Ah, meu Deus do céu. Opa! Não, não é esse. Será que não é esse? Ah, não é esse, é claro que é esse. Ah, não é esse! Onde é que tá, essa birosca, velho. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Mano, cadê, velho? Cadê esse botão? Oum... Oh não! Como foi que deu? Volta! Ochas! Ficou legal, ficou legal. Eu sabia que se eu clicasse não, ia dar merda. Maior linha, a de cima, a de baixo, mesmo tamanho A de cima é mais gorda, então eu vou na de cima Eu não aguento mais, cara, com isso Mesmo tamanho então, vai Ah, meu, tá de sacanagem, cara Não tem É a de baixo, então Não, minha, tu passou de primeira na questão anterior Ah, cara, não Peraí, que? Cara, como é que eu vou saber, velho? Ah, sei lá, meu, era sete ou oito Puta, que merda, velho Ah, que merda, eu vou errar essa porra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Puta, que merda, eu contei nove, velho Ai, é oito, então Não pode ser onze, era muito Ai, caraca, velho, ai, caraca Onde estava a resposta da primeira questão Ah, vai se foder Resposta da primeira questão Estava aqui embaixo, isso Qual a cor do texto? Meus olhos não estão me enganando É essa aqui, uhul Clique no roxo Ah, não, tá em sacanagem Puta Opa Ooooooooooo Chupa Mamãe, isso aqui é roxo, né? Tá, roxo, beleza Qual o número dessa? Ah, meu, vai tomar no olho do cu Ai Ai, meu Deus do céu Mas que saco 20? Tá errado isso Isso aqui não é 20, não Era 18 antes Essa aqui é pra ser 23 24 Voltou a 19, eu acho, hein 40 Tá, peraí Primeiro tem que resolver a divisão Puta, divisão de número com vírgula, velho 80 Tá, dá 80,5 488 Menos 80,5 Dá 408,5 Quatro c... Não, desculpa Quatro c... Não, pera 407,5 407,5 Puta Que sacanagem Tá, ele tem um padrão Aham Uhul Pega Ai, caraca Tá, peraí Para quieto, vocês morcegos Pelo amor de Deus Um, dois, três, quatro Um, dois, um, um Para quieto, porra Aham Eu acho que são oito É oito Graças a Deus Clique no botão mais na direita Pega ratão Descubra o certo Ah, vai pro inferno Só pode ser isso aqui, né Acho o ponto de... Ah, meu Deus do céu Mas isso aqui é um teste Paciência Opa Verde É nóis Lembra se deve ser... Ah, não, não lembro não Puta que pariu Azul, vermelho Verde, roxo Preste atenção na técnica milenar do Titio Souzones Que isso vai resolver muitas coisas para a vida de vocês Uma bela maneira de você conseguir decorar códigos é o seguinte Pegue a inicial de cada cor E depois faça uma palavra com as iniciais dessa cor Por exemplo Azul A Vermelho V Verde V Ah, já ferrou já Não, não, esquece Não dá certo isso Azul, vermelho, verde, roxo Azul, vermelho, verde, roxo Azul, vermelho, verde, roxo Termina e começa no azul Azul Vermelho Verde Roxo Azul Era roxo depois Mano, não falta uma Não é miséria vermelho É o verde Beira AAAAAAAA 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 Cara, eu não aguento mais esse jogo AAAAAAAA O que 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 é errado? Cara, o que que é errado? O que 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 é errado? O que que fazer? Certa Não sei se tá gostou Não tô gostando porra nenhuma Vai ser fuder o criador desse jogo Azul Roxo Vermelho Azul UUUU Quantos caracteres tem o endereço dessa página? LoL site O site do LoL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 44, já extrapolou já 3, 5, 4, 5, 5, 55 Tem que ter uns 55 por aqui em algum lugar E não tem Eu tô jogando no jogosimpossiveis.com.br Me ajuda Senhor Senhor me ajude por favor 22 João Nesse jogo, o senhor é um filho da puta Seu jogo pode estar em qualquer site Não tem como eu saber quantos caracteres tem essa porcaria 561 romanos Preciso usar toda minha capacidade romana aqui 500 é Q, tem que ter um número com Q aqui Ou é D, não lembro números romanos direito Sempre achei que 500 era Q L é 50, tem que ter L e XI no final Então é um desses dois, D e L e XI É nóis, tamo junto Qual a esfera perfeita? É essa aqui É essa aqui, ai meu Deus qual que é véi Me diz que é essa aqui, pelo amor de Deus Ah, mas vai tomar no olho do ânus do teu cu Seu filho da puta de merda Seu caralho, teu porra Qual que é a esfera perfeita então? Me diz que tu é tão inteligente Tem que ter alguma coisa aqui Tem alguma coisa escondida Tomar no cu, seu bosta Atenção, o botão verde aparecerá por um segundo Seja rápido, ae Escolhe o certo, amor Agora é certo matar as pessoas, certo Preto não, porque isso aí seria racismo Azul e vermelho, cara O certo é ninguém morrer Ah, o certo é ninguém morrer mesmo Vai, morre vermelho então O azul então AH NÃO VAI SE FUDER Cara, o criador desse jogo, seu ovelha na rua Cara, eu vou cagar tanto ele a pau Mano, meu Deus do céu, que raiva desse cara André Birnfeld, o senhor está na minha death note Eu vou matar o senhor assim que eu Achar o senhor em algum lugar Ah, é o preto né, pra variar É racista esse jogo né Mano, tu tá de sacanagem comigo né O que? Onde que tá essa porcaria? Onde? Onde que tem um animal? Onde que tem um cachorro, um pato, uma borboleta, uma ovelha aqui? Uma braboleta, vai Que saco Caralho, mito pra caralho Mito pra caralho Meu Deus do céu Tá, não é três horas São duas Duas e cinquenta e um Duas e cinquenta e um Isso aí Macaco, lobo, cachorro, urso Cara, isso parece um cachorro Parece um cachorro É um cachorro EEEE Quantas opções de resposta o jogo teve? Ah, mas que filho de uma puta né cara É um desgraçado Corno manso do inferno Olha isso aqui Olha isso aqui Duas respostas idênticas cara Cara, antes eu chutei pra baixo agora eu vou chutar pra cima Azar Mano eu acertei Clique No ponto Clique no ponto do quarenta Clique no ponto do quarenta É pra ter um quarenta aqui Mano Não é ali mas o meu cérebro tá pedindo pra ele pra clicar ali velho Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou errar o jogo Eu não consigo entender isso Oi Aham Ou eu acho que eu tomei um atalho Desculpa Futebol Vôlei Tênis O que? Eu vi um troço ali Passando muito rápido É boliche Ali o buraquinho pra botar os dedos Hummm Qual o vermelho mais forte? Cara, eu não sei se ele tá dizendo forte nesse sentido ou nesse sentido Vermelho mais forte de todos é esse aqui É isso Isso é mal Isso não é... Isso não é barroso viado O vermelho mais forte é esse aqui Não tem como discutir Isso não é rosa Isso Pense Tá Tô pensando E aí Tô pensando Tô pensando já Muito tempo já Caralho Mano Mano Não faço a menor ideia de como eu fiz isso Vou clicar no novo botão Clique no Ser corporativo Beleza Cliquei 2 mais 2 Tá aí do seu canal 2 mais 2 é 4 Verme 4? Boa! Se apertar acaba o jogo Tem alguma coisa Tem alguma coisa escondida em algum lugar aqui Tem alguma coisa escondida em algum lugar que eu sei Tem alguma coisa aqui que eu tô ligado que tá escondido Não é tão simples assim Se apertar acaba o jogo Tá, apertar o que meu querido? Vamos lá Apertar teu saco Eu não vou apertar teu saco Meu Deus Meu Deus Apertar acaba o jogo Aperta ou não aperta gente? Eu tô na última questão eu acho Se apertar acaba o jogo Apertei e azar Aaaaah Questão 50 é a última gente Essa é a última questão do jogo que estava ferrando a minha vida nos últimos 20 minutos Se eu errar essa questão eu vou ter que fazer tudo de novo e vou ficar um pouco chateado Então é o seguinte Eu tô vendo cuidadosamente pra ver aqui se não tem nada escondido Eu realmente não quero errar essa questão Você vai recomendar o jogo pra alguém? Obviamente eu não vou recomendar Mas eu preciso clicar naquilo que o criador do jogo quer que eu clique Então é sim né Então Então E agora que eu já me irritei bastante com Gênio Quiz, chegou a hora de me irritar mais um pouquinho, porque nós temos RUESAFIO, exatamente! Como vai funcionar, eu vou dizer para vocês. Eu estou aqui no random.org, que vai sortear um número aleatório de 1 a 60, porque eu peguei 60 desafios de vocês, o número que gerar aqui vai ser o número do desafio que eu vou fazer hoje neste vídeo. Antes de realizar o sorteio, eu só gostaria de dizer que, caso o seu desafio não seja sorteado neste vídeo, não se preocupe, ele continuará aguardado, e nos próximos vídeos que tiverem RUESAFIOs, ele vai continuar estando entre os sorteados. Então não se preocupe, é só você dar um like neste vídeo aqui, e se ele atingir 5 mil likes também, no próximo vídeo terá RUESAFIO, e o seu desafio pode ser sorteado. E se você quiser mandar o seu RUESAFIO, é só mandar no Twitter, que eu vou pegando de tempos em tempos para renovar os desafios. Vamos ver o número que vai dar, é o... 56! Agora a gente vai na minha pastinha de RUESAFIOs e pega o número 56, que é o... Te desafio a sair na rua comendo Nutella e oferecer para um estranho. Uuuuuh!